O policial é condicionado a não errar, porque um simples vacilo pode custar a vida de um inocente. A polícia tem suas regras, e a forma de punir é aplicar medidas administrativas. Temos o nosso código de ética, que chamamos de doutrina. Não aguardamos medidas administrativas. Os valores doutrinários são levados a sério. Fiscalizamos uns aos outros. Não admitimos erros. Na nossa doutrina, o banho é só o começo de uma punição. O maior medo do rotariano é ser excluído da equipe pelos próprios colegas. Aqui, temos a obrigação de sermos os melhores. Nosso lema é dignidade acima de tudo. Afinal, nós somos a tropa de elite. As viaturas estão aqui, tem. A viatura está mais próxima. E vamos do PTH. Obrigado. Viva! Viva! Tempo drama, antissucesso a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, cama Tempo drama, cabelo crespo, a pele escura Feliz achada, a procura da cura Tempo drama, tenta ver e não ver nada Tempo drama, espelha, sininho, onde tem outros nada Sente o drama, cumpre sua cobrança Amador, no ódio, a insana vingança Nego drama, senta o drama, senta comigo O drama, com uma regra, desculpa A gente tem o drama, da cadeia e favela Túmulo, cegue, sirene, choro, fibra Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Reop, viva, 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 viva Viva, 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 viva Obviva, viva, 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 viva Eu te amo na cabeça, pra cá Nempre, eu tô concluindo aqui, na�� correlated Impruindo concluindo com isso, nem actresses criticando Não se engineering, não estwasfora Pelo hina um mito Não, foi sempre dito que emprego Não tem o que leite, não, é o que ele se confia Dá 라는, não, é o que ele se confia e aí entre as frases, fases e várias etapas também a quente, os mole da mina fraca negro brava de tiro, contração se for tem que ser, se também é anilho entre o gatilho e a tempestade sempre a provar que sou homem e não um covarde que Deus me guarde, pois eu sou homem e não é neutro corra pra trás, outra mão mas ama os que vêm do vento eu visto o preto, sou tédre por fora guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória roda essa história vem do dólar e vai tirar falo pro mano pra que não morra e também não mágico o tic tac não espera, beija o ponteiro essa estrada é venenado, cheia de morteiro pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra rapaz, nunca existiu no clima quente a minha gente se abriu, vi um pretinho o seu caderno era um susan negro brava, negro brava negro brava, negro brava ó, negro brava ó só quanto o negro brava já me traz uma lança nessa tarde de noite de domingo mas ó essa é pra você, por quê? essa é pra você essa é pra você, por quê? essa é pra você essa é pra você descendente de escravo que não teve direito a indenização olha só aí o filme uma dele e uma criança nos braços solitária na floresta de qualquer criança olha outra vez o rosto da multidão a multidão é um moço cheio rosto e coração esse é um bolo que é rajá ganha céu a garoa arrangatada e a torre de papel família brasileira dois contra o mundo mas o que era do fome show vagabundo nunca teria ação gravando a cena vai um bastardo mas o filho pago cê vai pô ei sem outro jeito eu sei bem que você é sozinho cê é noventa sozinho cê não é capaceiro se queira e a sua bela ouvir mas também tem risco e reddito o tênis da que fuzil é bonito essa oscar é bonito sim eu não sei fazer internet vídeo cassete os carros louro tá atrasado eu tô com cinco eu assisto no tênis seu jogo é sujo e eu não me caço eu sou problema de montão de carnaval a carnaval meu vida só eu sou leão sou de bagunça vitor problema com escala eu tenho mil vitor 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 Eu recebi seu time, eu tô dizendo que te fiz Pra ser uma vez, me pare de bater e te divergonha Eu tô vivão, mesmo aqui você não Cê não passa, quando o bar vermelho abrir eu sou Homem do rosto que eu tô pra roubar Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia, barra, desce está de pé limpar Eu sou fã que me jogue bem os diamantes Falama, valeu, fã, nego, tema Tchau